A missão exige grandes renúncias do missionário. A primeira é, certamente, abandonar muitos de seus costumes, gostos e confortos típicos de sua cultura de origem. A segunda é a renúncia à sua linguagem culta e seus conceitos intelectuais, os inconvenientes da viagem, os imprevistos, oposições e incompreensões, aprendizagem da língua, etc. São formas de entrega e uma oportunidade para estar sempre mais ao serviço da missão.